E ocorreu na manhã desta quinta-feira, lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, mais uma rodada de discussões sobre o Refis 2018. Esse programa que foi apresentado pelo Poder Executivo do Estado do Piauí, visando dar descontos a alguns contribuintes que estão em débito do IPVA, ICMS e também de outros impostos. Confira como foi. O Refis, Programa de Recuperação de Crédito Tributário, é visto como uma luz no fim do túnel para o Palácio de Karnak. Que deseja fechar as contas essenciais da Administração Pública Estadual neste fim de ano. Após ser aprovado na CCJ a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto foi encaminhado para votação no plenário. Ele vai conceder descontos de até 95% para os inadimplentes do ICMS, IPVA e ITC-MD. Eu acredito que o Refis como um todo vai possibilitar um incremento na arrecadação e que isso vai garantir o pagamento do 13º dos servidores estaduais. Mas para este deputado do PSDB, a aprovação do Refis deixa a oposição ao governador entre a cruz e a espada. É a necessidade de pagar o funcionalismo estadual contra o risco, na visão do Tucano, de aprovar um projeto que beira a irregularidade. Pelo que a gente vê, o governo quer arrecadar, quer encontrar mecanismos de conseguir dinheiro. Esse Refis é uma proposta polêmica, porque inclusive denota a utilização por parte do Estado do mecanismo de ter dado, concedido benefícios fiscais em pleno período eleitoral. O que deixa claro que há inclusive indícios, elementos que configuram a prática do crime eleitoral, porque essa conduta é vedada pela lei eleitoral, a concessão de incentivos fiscais nesse período. É uma proposta polêmica, contudo o governo tem apelado para a necessidade da aquisição de mais recursos, justificando exatamente a necessidade de pagar salários, décimo terceiro e outras obrigações. E informando você de casa que o Refis 2018 não foi aprovado, muito menos negado, porque não tivemos quórum na Assembleia Legislativa. Isso quer dizer, não tivemos o número mínimo de deputados presentes para aprovar ou negar o projeto como está. Isso é triste, né? Mas nós da O Dia TV estaremos acompanhando o caso e trazendo sempre informações para você sobre o Refis 2018. E você acompanha agora que dois judocas piauienses participaram de uma seletiva para integrar a Seleção Brasileira de Judô. Pamela Maranhão. Aos poucos, novas caras estão surgindo no judô piauiense. A modalidade teve três atletas subindo ao pódio durante a disputa dos Jogos Escolares em Natal. E uma das medalhas veio com o garoto Manuel Filho. E ele conta com orgulho o feito. Eu queria ser campeão, mas tive a medalha de bronze, estou feliz. No passado bateu na trave, mas esse ano consegui sair com a medalha de bronze. Que é o mais importante, sair com a medalha no peito. Manuel Filho se dedica ao judô há quatro anos. E esse ano disputou o Brasileiro Regional, o Campeonato Brasileiro Sub-15 e também os Jogos Escolares. E uma das maiores inspirações de Manuel é a piauiense campeã olímpica Sara Menezes. Me espelho muito no golpe dela, na velocidade, explosão e na dedicação dela nos treinos. O técnico Expedito Falcão conta que a competição foi de alto nível e que o caminho dos piauienses até o pódio foi longo. Foi uma competição boa, uma competição muito difícil. Então lá todas as categorias tinham, no mínimo tinha 20 atletas, entre 20 e 26 atletas. Então era uma competição muito disputada e a competição mais difícil que tem nessa faixa etária. Além das medalhas, os dois piauienses garantiram vaga no meeting, seletiva para integrar a seleção brasileira de base. O técnico frisa que essa é a primeira porta para mudar a vida desses garotos e garotas. Quem é campeão do meeting é classificado para duas etapas, de treinamento, competição internacional, vai para a Europa. Isso fora treinamentos que tem no Brasil. Geralmente esse treinamento está sendo em Pindamonhangaba, em São Paulo. Então o garoto entrando na seleção de base, ele não gasta mais nada. Então se ele for campeão da seletiva, a partir dali ele não gasta um tostão para a viagem internacional, para a viagem de treinamento da seleção brasileira. Tudo custeado pela CBJ. A competição é a mesma que deu oportunidade a Emerson Silva, que hoje é atleta da seleção brasileira de judô. O meeting de base acontece nos dias 3 e 4 de fevereiro do próximo ano. E assim vamos chegando ao fim desta segunda edição do seu jornal O Dia News desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Notícias em tempo real? É só acessar o portal O Dia.com. Continuando aqui na sua O Dia TV, Rede TV no estado do Piauí, você acompanha logo em seguida em nossa programação, Rede TV News com Boris Casoy e Amanda Clay. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua parceria. Uma excelente noite para você e até mais. Legenda Adriana Zanotto